O programa a seguir é livre para todos os públicos. Inscrevam-se, galerinha. Agora são exatamente dez e pouco. Ô, Gustavo, você tá correndo por quê? Eu tenho dinheiro pra beber, mas eu quero ficar topo de qualquer jeito. Ai, ai. O Palmeiras não tem imundi? Tá dando pra escutar lá de fora o meu pai realizando. Eu vou ver o que eles estão fazendo. Eu tô com o olho fechado de guarda. Ai, ai. Eu tô com o olho fechado de guarda. Eu tô com o olho fechado de guarda. Quantos anos ele vai viver? Abenço aoeter a nossa primeira vez. E a felicidade? Quantos anos ele vai viver? Eu tô com o olho fechado de guarda. Vamos, 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 vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Acontecimentos Agora eu não presto a mão Que fez essa participação ótima aqui na nossa entrevista Para quem quiser então, gosta de levar susto Quem quiser levar as crianças também para se divertir O Sesc Campus fica na Avenida Alberto Torres, número 397, aqui no centro As informações sobre a programação no número 2725 1209, código de área 22 Ana Antônio com vocês aí Como é que continua o jornal desse jeito, Jesus? Olha só Pessoal, vocês estão vendo esse monte de dinheiro aí? Eu venho ali na rua, né? De moto Correndo muito, atrasado para chegar no serviço Aí eu Passando assim Vi esse negócio no chão Deu uma freada, quase batia a moto E voltei correndo Pulei no chão Deu um cangapé ou capoeira Peguei um monte de dinheiro assim Falei Erra Pensei Eita porra Tô fico na vida Aí eu joguei Peguei no bolso do blusão Da bolsa Da camisa Da camisa E aí eu Cheguei aqui no serviço agora Morrendo de alegria Vou conferir o que que é Olha aí O cara é muito fila da p*** mesmo Pensei que estava feito na vida Eu já ia mandar o patrão aqui Tomar no meio da beirada Não é uma situação Nenhuma 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 Pai Nenhuma Presta Ô meu Deus Ai Que avassura Cuidado pra enderroba a minha cadeira Aqui Liga no bagulho Ah Tá porra E aí E aí Ratatouille Fala aí Ratatouille Suave um parceiro Pela esses prato aí E aí Tweet É o gank do tweet A porra Eita Cusão Vem o bagulho E planou Eita porra Ai meu coração O outro vão aí Que a gente vê aí O céu É quando a gente poloia a terra Aí a poluição terrestre Ela sobe em forma de ventinho Aí a nuvem Ela capita Entendeu? E vem também A poluição da galáxia Que é a poluição Intergalactical As duas Ela se choca No que ela se choca No céu O céu tem o que? Uma convulsão Entendeu? É essa convulsão Que faz esse barulhão todo Esse trimidum todo Aí que a gente escuta E chama De trovão Entendeu? E diz que quando o baque é muito forte João Olha pra você ver que negócio Quando o baque é muito forte As placas tectões Elas fazem o que? Elas se desloem Entendeu? É por isso que tem muita estrela do mar João Sabe por que tem estrela do mar? Porque quando as placas tectões Elas se desloem Elas balanceiam todo o firmamento Aí as nuvens Elas não conseguem As estrelas não conseguem ficar paradas Entendeu? As estrelas fazem o que? Elas caem No que elas caem Elas não podem ficar Chegando Toca a bola na direita Pro Luiz Antônio Vamos, meu irmão Chegando o robô Pra cima Vai, rápido Vira Boa Toca rápido Boa Vai, meu irmão Vai, protegê o Rodrigo Caio Pra ganhar o tiro de meta A Globo A gente se sabe Rápido Aqui Dois Tá comendo? Temos nomes Olha O time de treinamento Vai, meu irmão Rápido Vamos, meu irmão Vamos, meu irmão Bora, rápido, meu irmão Fazer o gol O meu irmão O meu nome é Luzia Eu falo aqui do Barreiro No estado de Goiás Eu acho que esse lugar Fica no Brasil Eu não sei direito não Mas eu acho que é no Brasil E o Brasil que eu quero É um Brasil sem marido Porque ninguém aguenta mais Lavar vazia Limpar a casa Lavar roupa Passar Fazer comida Cuidar de menino E lavar vazia de novo Aí depois você volta E tem mais vazia pra você lavar E aí quando chega a noite O marido só reclama Só reclama Só reclama E fala que você não fez nada E a gente não tem direito De ficar cansada A gente não tem direito De ir pro boteco A gente não tem direito De ir na pescaria Porque só vai homem Mulher não pode ir Porque só vai homem Então eles se acham no direito Então pelo Brasil melhor Pelo Brasil mais decente E mais feliz Eu quero um Brasil Sem marido Esse é o Brasil que eu quero Tchan, 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 tchan E vai virar O pudim agora Virou Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver E olha O que deu Puta que um marido Que coisa linda, cara Deve tá gostoso Você já tá velha Você tem que aprender Não entendo Mas eu não entendo Peraí, não se mexe não Não se mexe não O que eu vou fazer Peraí, mas não se mexe não O que é, menina? Você é uma obra Opa, você é uma obra Pronta A cabeça tá muito ordinária A cabeça tá muito ordinária É impossível Ela traga Que diga ela Que a Mônica Desistiu da sopa E agora Tá com a panela Pra fazer galinha Que ela vai fazer Grosso chefe nof E agora Eu vou te enfiar a mão no cara Mas não se for Rafa, meu celular Pô Mãe E não Eu vou te enfiar a mão no cara Nãe Você já tá dando, garoto Vai, vai tomar no seu cu Para, porra Peraí 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 Adorei gente, como fizeram nessa rua, cada buraco fizeram uma bandeira do Brasil, olha que loucura, achei massa, olha aí não era ruim nada, não é é gostoso tomar banho, é gostoso tomar banho, ai que bom é bom tomar banho, é ruim é ruim, não é olha os salves galera, vamos lá alô, alô, José de Nova, Olímpia, Mato Grosso, alô, Vera Silva na cidade de Trofa, Portugal abraço, João Lisboa no Maranhão, alô, Giovanni é Juazeiro do Norte, Ceará, alô, ao casal Alex, Isabela, Isabela Alex, disse que te ama muito abraço, alô, Claudinei do Nascimento, alô, Saron de Caruaru, Pernambuco, alô, Elton da Várzea o Alisson Cecília de Teresina, Piauí, alô, Mikaeli Souza, alô, a família de Carlos, Antônio em Goianésia, Goiás e abraço, Guga, gente, tchau Música 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 Música